O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor! Num dia em que Jesus orava com seus discípulos, Ele perguntou-lhes, Quem diz os homens que eu sou? Responderam-lhes, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou-lhes ainda, E vós, quem dizês que eu sou? Pedro respondeu, Tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus ordenou-lhes energicamente que não dissessem aquilo a ninguém e acrescentou, É necessário que o Filho do Homem padeça, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e também que seja levado a morte, mas ressuscitará no terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Quem sou eu? Pergunta Jesus. Alguns o veem como profeta. E até citam os nomes. Ora, Jesus, estão vendo-o como Elias, Jeremias. Mas Jesus vai mais direto, e para vocês, quem eu sou? Então, Jesus diz, Pedro, Tu és o Cristo. Impressionante que Jesus aceita a proclamação de fé de Pedro, mas logo depois ele mostra que ele é o Cristo, mas um Cristo que vai padecer na cruz. Um Cristo que vai ter que enfrentar a cruz. Um Cristo que vai ser desprezado, mas que no terceiro dia ressuscitará. Sabe, filho? Sabe, filha? Não é à toa que eu tenho na minha casa, aqui na rádio, temos até pouco, por sinal, cruzes. Mas não é à toa que na tua casa você tem uma cruz e deveria ter. Jesus tinha a chave para abrir as portas, desde Adão até Ele, que esperavam sair da morte. A porta estava lacrada. A porta estava fechada. Ninguém tinha chave. Só Jesus. E a chave era a cruz. No poder da cruz, nós somos salvos. No poder da cruz de Jesus. Revivendo minhas memórias. Vi meus pés caminhar. Na solidão, na escuridão. Procurando uma tal felicidade. Todos nós procuramos. Há quem encontra, quem não. Às vezes a gente erra. E às vezes encontra desilusão. E é por isso que a gente reza. No poder da cruz de Jesus. E me envia teu espírito de luz, Senhor. Toca-me, Senhor. E renova minha vida em teu amor. No teu sangue derramado. E é inevitável a morte. É inevitável. Senhor Deus, nessa sexta-feira. Quando clamamos o poder da tua cruz. Pedimos abençoai. Abençoai a roupa dos enfermos. Abençoai as potos de família. Abençoai, Senhor, a água. No poder da tua cruz. Se você está com a vasilha com água. Segure na mão. Toca-me, Jesus. Abençoa-me, Jesus. Santifica-me, Jesus. Abençoa, Senhor, os doentes. Proteja-me. E renova minha vida em teu amor. Acompanha-me nesse dia, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reze comigo a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás no céu. Amém. 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 pecadores agora e na hora de nossa morte amém a ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém a glória ao pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém e que a benção de Deus pelos méritos das santas chagas recaia sobre você em nome do Deus do Pai do Filho do Espírito Santo amém e curtiu esse vídeo então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais evangelizar é preciso